O bote das maravilhas é a nova sensação E pra que pra começar chama Geraldo por poção Corabunda no chão, vai! Corabunda no chão, vai! Corabunda no chão, vai! A pedido dos novinhos, ela vem representando Vem Thaís, a maravilha! Bum, 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 girando Bum, 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 girando Bum, 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 girando A Kate no aquecimento, ela vai te hipnotizando Vem a Kate maravilha, te risando Te risando, te risando As irmãs metralha, vem lançando um jeito novo Fica de perna pro alto Pachora Tint de 8 Pachora Tint de 8 Pachora Tint, Pachora Tint Pachora Tint de 8 Pachora Tint de 8 Pachora Tint de 8 Tchac, 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 tchac. E aí